E neste ano a Fevale foi sede do terceiro colóquio das Agências Experimentais de Comunicação Social. O evento aconteceu no dia 9 de janeiro e contou com diversas instituições de ensino superior do Estado. A atividade proporcionou a troca de experiências e conhecimentos entre as agências experimentais. Também apresentou o que foi desenvolvido durante o ano e trouxe uma perspectiva do que será realizado daqui para frente. O colóquio também abriu espaço para debate sobre o papel das agências e a organização da próxima edição do evento.